Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. O Ministério Público Estadual deflagrou na manhã de hoje a Operação Timbó com o objetivo de desarticular um grupo que desviava verba pública. Durante a ação foram cumpridos oito mandados de prisões preventivas e temporárias, além de 16 de busca e apreensão. As ações foram realizadas em Manaus e em Santa Isabel do Rio Negro, no interior do estado, onde um dos alvos é o prefeito Mário Lino Oliveira do PDT. De acordo com o Ministério Público, os recursos desviados ultrapassam os 10 milhões de reais. A matéria completa você acompanha no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Manifestantes a favor do impedimento da presidente Dilma Rousseff foram até uma das avenidas mais movimentadas da capital protestar contra a decisão do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, que tentava anular o processo de impeachment. A concentração foi em um posto de combustíveis na avenida de Jaume Batista. Com cartazes de Fora Dilma e Tchau Querida, eles gritavam palavras de ordem. É a hora e o momento de lutar pelos nossos ideais. A manifestação foi encabeçada por líderes do movimento Amazonas em Ação. Foi um momento muito tenso quando a gente recebeu essa notícia, foi um momento de revolta, porque a gente viu que na Câmara foi favorável a nós, nós ganhamos a votação na Câmara, então foi esse momento de revolta. Na mesma hora a gente se mobilizou, chamando o povo para vir para a rua, para fazer alguma coisa, para impedir essa ação que ele quer fazer, porque não vai ter golpe, vai ter impeachment. A decisão que tentava anular o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff foi divulgada pelo presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, que acolheu o pedido do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Horas depois, o presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou que o processo está mantido e que foi comemorado pelos manifestantes. Olha, nós estamos muito animados para a quarta-feira. Eu tenho plena certeza que o povo de Manaus vai para essa cidade para assistir a votação juntamente conosco. Outro protesto está previsto para amanhã, durante a votação no Senado. A Polícia Federal deflagrou nessa segunda-feira a Operação Cartas Chilenas, que desarticulou uma organização criminosa que agia no município de Pauini, no interior do estado, e que desviou cerca de 15 milhões de reais das áreas de saúde e educação daquele município. A quadrilha era comandada pela prefeita Maria Barroso do PROS e tinha participação de um vereador e secretários municipais. Durante a ação, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, 17 conduções coercitivas e 24 mandados de busca e apreensão e cinco medidas cautelares para o afastamento de agentes públicos de seus cargos. A polícia apresentou nessa segunda-feira um ex-gerente de banco suspeito de desviar mais de 600 mil reais da conta de um único cliente. De acordo com as investigações da polícia, Jonathan Carlos Munhoz realizava empréstimos e transferências bancárias quando era gerente de um banco. Ele foi preso na última sexta-feira no centro da cidade. O dinheiro desviado vinha de uma conta de São Paulo. R$ 654 mil foram furtados de um único cliente, que procurou a polícia depois de perceber a fraude. Ele fez cerca de dois a três empréstimos com valores elevados. Fora isso, ele fez transferências da conta do legítimo proprietário para essa conta fraudulenta criada no posto onde ele trabalhava. Em depoimento à polícia, o ex-gerente alegou que acreditava que o cliente já tinha morrido e que a família dele não desconfiaria das movimentações na conta. Com o montante, ele teria comprado um carro, quitado uma casa e um apartamento. A polícia investiga a participação de outras pessoas no crime. Ele disse que gastou o dinheiro. Nós até apreendemos um veículo, que era o veículo que ele estava usando. E solicitamos também o bloqueio de contas, que já foi autorizado pelo juízo, né? E que será efetuado nas contas para onde foi transferido os valores. Jonathan vai responder pelo crime de furto qualificado. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O poder judiciário deve decidir sobre quem ficará com os bens apreendidos. E na noite dessa segunda-feira, policiais militares da Força Tática apreenderam 15 quilos de drogas do tipo skank próximo à Ponte Rio Negro, na Compensa 2, Zona Oeste. Durante a ação, foram presos Rafael dos Santos, Lucas Dias Pinto, Francione Pereira França e o foragido de justiça Kevin Oliveira Silva. Os suspeitos foram encaminhados ao 19º DIP, onde foram autuados por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e formação de quadrilha. E o novo técnico do Nacional, Wagner Benazzi, comandou o primeiro treino da equipe. Ele chega com a missão de resgatar o bom futebol do Leão da Vila. O novo técnico do Nassa fez seu primeiro treino coletivo com a equipe azulina na tarde de ontem, no CT do clube. Conhecido por salvar times, ele chegou com a missão de levar a equipe ao acesso da Série C. Nós vamos ter jogadores experientes, vamos ter jogadores mais jovens, com juventude, para ter a velocidade da equipe. Tudo isso nós estamos planejando nesses 30 e poucos dias que a gente tem aí, para fazer uma boa estreia. E eu vou sair daqui quando acabar o campeonato. O jogador Leandro veio do Madureira e já conhecia o trabalho do Benazzi de outras temporadas. E foi só elogios ao novo comandante. Eu já conheço o treinador, tem sempre boas campanhas nos lugares onde passa, já tem muitos títulos na carreira, acessos, até mesmo livrar time de uma situação ruim. E acredito que veio para somar com a gente. Além do novo técnico, mais quatro jogadores da base do Santos devem chegar para reforçar a equipe. William Fazendinha chegou ao Leão da Vila há um mês. Ele deve ajudar o time a melhorar o aproveitamento dentro de campo. A preparação vai ser... Cada um vai ter que procurar o seu melhor, né? Para mostrar aí para essa comissão nova aí que todos têm condições de fazer um bom campeonato. O nacional se prepara para disputar o campeonato brasileiro pela Série D e o campeonato amazonense. O brasileiro lê cerca de seis minutos por dia, segundo o IBGE, número considerado baixo em relação a outros países. E para mudar esse quadro, algumas empresas promovem projetos para incentivar a leitura aqui em Manaus. Criança é bicho esperto, né? Aqui na escola eles contam qual é o livro favorito deles. Qual é o seu livro favorito? Capitão América. Capuzão aquela. De dinossauro. Da princesa. Enrolados. De fantasma. Terror. É, ler é importante mesmo. E para incentivar essa prática foi lançado hoje o projeto A Cidade do Livro, um arsenal de boas histórias e diversão para garotada de seis a dez anos. Aqui dentro, muitos personagens contam às crianças histórias de um modo bem diferente. Estamos em frente à prefeitura da Cidade do Livro, onde mora o senhor prefeito que tem a sua traça de estimação. Mas toda traça come livros, não é verdade? Eu gostei de tudo que tem aqui. O professor que mora bem ali e a professora que mora bem ali. A vila fica em uma escola na Zona Leste de Manaus, uma parceria entre uma indústria e a prefeitura. O projeto, ele acontece desde 2009, da maneira itinerante. A International Paper, por meio do Instituto, ele leva para os municípios onde nós temos atuação, onde nós temos fábrica. Manaus é o terceiro estado que recebe esse projeto. E o objetivo é realmente trazer o hábito da leitura para as crianças participantes. Toda essa iniciativa não é em vão. Isso porque o Brasil está entre os piores países no ramo da leitura. A média é de seis minutos por dia, enquanto outros países lêem mais de 30 minutos diários. O objetivo é que pelo menos 7 mil alunos da rede municipal passem por aqui até o dia 20 de maio. Nós estamos precisando ser muito criativos, né, para poder tocar a nossa missão para frente e não deixar cair a qualidade da oferta do nosso serviço público para as nossas crianças. A Eloane ainda está no primeiro ano, mas já é acostumada a ler bastante. Gostei de pintar. É legal fazer o próprio livro? Nós temos um cantinho da leitura que funciona a todo momento em que eles não estão realizando atividade. Terminou, eles têm livre arbítrio de escolher o livro para fazer a leitura. Como dizia o famoso autor Carlos Drummond de Andrade, a leitura é uma fonte inesgotável de sabedoria. E é isso que essas crianças já sabem desde cedo. Ler e aprender. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri